Vamos de volta com o Vale Urgente, é hora de falar algo importante. Visitar o shopping com a família pode não ser o seu programa favorito, mas o Vale Sul vai te surpreender com toda certeza. Começando pelo estacionamento coberto, com manobristas no subsolo, tranquilidade e você livre de procurar vagas. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte preferido. Livraria com os lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com o Snook Bar. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Na correria, a população foi para cima do cara, pegou o cara, derrubaram o sujeito, aí chegou uma viatura e entregaram o preso para ele. Muito bem. Tem aqui o Sandro, que é o proprietário do ponto, que alugava o ponto para esse casal. Fala com a gente, Sandro, triste notícia se tratando do seu inquilino, se tratando de um ser humano. Este é o Brasil que a gente vive. Brasil inseguro. É o Tony Blade. É, infelizmente, ontem, por volta das 15 horas, aconteceu essa tragédia, né, nessa família. E é uma família alegre. A Mara, como era conhecida aqui por todos nós, trabalha ali, o esposo dela, o André, uma outra pessoa maravilhosa. Trabalha ali há mais ou menos um ano, um ano e meio naquele local e sempre de bom humor. É uma pessoa íntegra da igreja, da pastoral e veio a falecer por um fato absurdo desse, né. Estão ali há muito tempo já e todo mundo gostava muito deles ali, cara. É lamentável, lamentável, mas Deus vai fazer justiça. O rapaz já está preso e que fique na cadeia por muitos e muitos tempos aí. Que essa justiça não seja branda e que as pessoas possam ver, rever esse nosso código penal. Infelizmente, ela nos deixou, mas Deus está com ela agora. Um abraço a vocês, Tony. Aos telespectadores. A prisão preventiva desse homem já foi decretada. Mais alguma coisa desse caso, Prodígio? Não, Tony. O caso é triste, mas por enquanto é tudo que a gente tem, as informações que a gente tem. Vamos continuar sempre atentos, porque realmente estamos todos tristes com isso que está acontecendo, né. Outra coisa aqui que eu não concordo de jeito nenhum. Município de Lorena. Existe um safado, vagabundo, um sujeito que... Olha, você fazer o mal para o animal, cara... Eu não sei nem como colocar isso aqui, viu? Se eu abrir a boca aqui, eu acabo levando até processo, porque eu baixo o cacete no safado desse. Município de Lorena. Um cachorro foi resgatado após ter as patas ou a pata? Foi uma pata só? Uma pata, Tony. Aí está o cachorrinho. A gente editou um pouco... Tira a legenda, isso. Tá vendo ali, ó? Ele está sem uma pata. Sabe como foi amputada essa pata desse cachorrinho aí? Sabe como? Um vagabundo, safado, qualquer, ser humano! Que não dá nem pra... Não sei lá. Só pode ser, né? Ele amarrou esse cachorro na linha do trem. Pra que o trem passasse e decepasse a pata dele. Você, pra mim, não vale absolutamente nada. Não dá pra classificar o vagabundo que fez um negócio desse. Bairro São Roque. Tem alguém pra falar com a gente a respeito disso, Prodígio? Sim, Tony. Uma ONG acabou resgatando esse animal aí, que foi... Ele não corre risco, né? Tava sangrando muito, mas não corre risco. Nós estamos aqui na linha, Tony, com a Paola Giordani. Ela é presidente da UPA, a União Protetora dos Animais. Paola, fala pra gente como foi o resgate disso. Você já deve estar acostumado com isso. E a informação que chega pra gente, que esse não foi o primeiro cão, não. Existem ossadas ali na linha do trem, que tem um vagabundo. Isso aí é o quê? É um cara que gosta de matar animal? A polícia tem que pôr esse cara na cadeia. Porque senão, o ser humano, ele é bem assim, né? Daqui a pouco, junta um bando aí, faz justiça com as próprias mãos. Aí vão ficar todo mundo gritando, porque o brasileiro é assim. Tadinho, mataram o cara, que eu deram uma surra no cara. Por quê? Mas você não sabe que o cara ia lá amarrar cachorro na linha do trem pra que o trem cortasse e matasse os cães. Meu, pelo amor de Deus. Fala, Paola, conta pra gente aí. Boa tarde. Boa tarde. Então, ontem a UPA foi chamada, né? União Protetora dos Animais, Lorena, por moradores do São Roque. Segundo a ele, o animal tinha sido amarrado, ele, né? O animal tinha sido amarrado na linha do trem. Quando nós chegamos lá, o animal estava em estado de choque, com a pata dissipada. Os moradores estavam com a corda, que o animal tinha sido amarrado. E a pata, a pata que foi dissipada, a outra parte, na linha do trem. Esse animal foi levado direto pra clínica veterinária, qual fez a cirurgia, né? E hoje, graças a Deus, não corre risco. Mas, assim, o mais importante que a gente quer... Bom, primeiro tem outros ossados lá. Segundo o relato dos moradores, isso já vem acontecendo há algum tempo. Então, assim, o que as pessoas precisam é denunciar. Porque não pode acontecer novamente o que aconteceu em 2013 aqui em Lorena, que vários animais foram mortos na linha do trem. Mais de quatro animais foram amarrados, dois nós conseguimos salvar, mas vários morreram amarrados na linha do trem. Por, não sei, um sádico, ou um grupo de sádico, né, que está fazendo isso com os animais. Obrigado pela sua participação. A prefeitura de Lorena pede que, caso algum morador presencie esse tipo de ação, deve chamar a polícia militar imediatamente, pois se trata de crime de maus tratos. A pena pode chegar a um ano de prisão e multa também. No caso de morte do animal, a pena aumenta. Em 2013, acontecia isso, Prodígio? Foi quando começou a acontecer, Tony. Foram registrados pelo menos quatro casos e foi aí que a Polícia Civil entrou na história. No ano de 2013, ocorreu uma investigação para tentar descobrir quem estava fazendo isso, Tony. Mas sem êxito. Sem êxito, parou por um tempo e agora, infelizmente, voltou a acontecer. Tony, além desse cão aí que conseguiu sobreviver, tinham dois que foram mortos recentemente lá no local, Tony. Muito bem. Só que dessa vez nós vamos ficar monitorando isso aí e a hora que eu pegar o cara, eu faço questão de mostrar a lata do cara aqui. Nem que eu leve um processo, não tem problema. Vou mostrar a cara do vagabundo aqui e falar esse sujeito matava cães amarrando na linha do trem. Para você tomar vergonha na sua cara, mesmo preso se houver encaminhamento, porque a gente não sabe, né? A justiça hoje em dia tem a... Qual é o nome aí da audiência de custódia? Então, de repente, o sujeito é pego e nem vai preso. Mas a sua lata vai ser queimada e você faz o que você achar que deve fazer. Você é um safado, vagabundo e olha, sentimento não existe. Chama o intervalo aí.